Bom, a gente iniciou o projeto de natação esse ano, em 2023, onde eles começaram as aulas no dia 4 de abril. É um projeto piloto, a gente está fazendo um teste e é como se fosse um curso para eles. Eles estão começando mesmo a aprender desde o início. A gente aprendeu desde o início, desde a iniciação de como boiar na piscina e hoje a gente poder nadar, saber nadar mesmo, dar as braçadas, então é muito importante, está sendo muito legal. A gente acha que a gente sabe nadar, mas na verdade a técnica, toda a paciência dos professores é algo bem legal. E a natação foi muito bom para mim, para a minha turma. Confesso que no início quando me inscrevi fiquei com muito medo, porque eu tinha pavor de água. Eu era daquelas que me afogavam no chuveiro. Hoje sim, posso dizer, aprendemos a nadar graças aos professores. Música 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 Aqueles que forem aprovados vão ganhar um certificado que estão rápidos a passar para o nível 1 de natação. Ao todo foram 52 alunos que a gente formou, que realmente aprendeu a nadar e isso foi totalmente incrível e muito gratificante. Eu e o professor Fábio estamos muito, super felizes com isso e assim, acredito que eles também estejam. Foi um momento muito especial, muito marcante e que vai ficar guardado no nosso coração para sempre. Música Música